Fala aí rapaziada, canal Bode Torcidas tá na área de novo, já vou pedir aí pra você que não é inscrito se inscrever no canal, ativa o sino das notificações aí pra poder receber os novos conteúdos e rapaziada quem puder aí curte, dá like, assiste o conteúdo, né, comenta aí nos conteúdos aí que tudo ajuda o canal, beleza? Se puder seja membro do canal aí por 7,99, também ajuda o canal aí, quem puder, valeu rapaziada vou falar aqui da pré-supercopa, pré-supercopa, torcida do Palmeiras hoje foi combinado de chegar lá na sede lá da Mancha lá, 4 horas da tarde pra partir o ônibus e sempre atrasa, né, viagem sempre atrasa porra, mas os ônibus foram sair agora 9 horas da noite de São Paulo, atrasou demais, né, o pessoal reclamando aí que esperou demais lá, né, deve ser muito cansativo, mas a galera até eufórica, né, mano, afinal vai entrar pra história, quem for vai entrar pra história, né, a festa vai ser bonita tanto do São Paulo como do Palmeiras lá em Belo Horizonte e eu tenho os vídeos aí pra mostrar pra vocês desse pré-supercopa aí do Palmeiras aí, principalmente da torcida da Mancha Verde aí, né, eu vou botar os vídeos pra vocês aí, é uma caravana gigantesca tanto da Mancha como da Independente, junto com a Dragões lá, né, pra cada lado aí, estima-se aí que é mais de 60 ônibus no final das contas, né, daí quase 60 ônibus ou mais pra cada lado aí de torcida do Palmeiras e São Paulo que vai pra lá, é, caravana monstruosa, né, é, parece que a polícia tá conduzindo muito bem essa questão, né, de revistar, de conduzir as duas torcidas na estrada com tempo hábil pra uma não encontrar com a outra, né, a gente sabe que vai muita gente de carro, vai muita gente de van por fora, né, tem uma rapaziada aí que vai, muita gente vai mesmo, das duas torcidas, e espero que vocês sejam racionais e não arrumem briga aí em posto de gasolina no caminho aí, no grau, né, espero que a rapaziada fique numa boa aí. E... rapaziada, não vou ficar falando muito não, vou botar os vídeos e só falar pra vocês aí que a torcida de São Paulo, torcida independente, dragões, tava previsto pra sair meia-noite, mas bicho, esses caras só devem sair de São Paulo ou na madrugada ou quase de manhã. Beleza, rapaziada? Por enquanto vamos ficar com a prévia da torcida do Palmeiras aí. Vem, tá, Claudinho? Vem, tá, Roda. Só nós tendo isso, hein? Tem até o Celetão, né? É, tá, Roda. Ah, o povo do São Paulinho dando de bancajeira, o Túlio, chegou aí bebendo uma... Cadê a Silvia? Cadê a Silvia? Lucena! Galera, tô animada, hein, Valdeira! Palmeiras! Vamos lá! Opa, opa, futebol e porra cá, opa, 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 só parrada nos gambá. Opa, 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 só parrada nos gambá. Quem manda nas quebradas é longe. Eu não fiz um camisada que manda é longe. Opa, opa, futebol e porra cá, opa, opa, só parrada nos gambá. Ô, 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 ô Antes mesmo de saber onde ia ser o jogo Se era no Rio, se era em Minas Se era em Belém, se era nos Estados Unidos A quebrada aí se mobilizou Os subsedes também, certo? Os subsedes também, tanto do interior como de fora Se mobilizaram pra esse jogo aí, certo? E não diminuiu nenhum número, mano A gente nem sabia se era em Minas, se era no Rio, se era em Belém Nós fazemos o nosso planejamento, certo? Tivemos que soltar a caravana meio que em cima Duas semanas pro jogo Porque a incompetência da CBF pra definir onde que era o local Se definiu, a gente mantendo o mesmo número Dessevíamos mais ou menos como a rapaziada queria Fizemos uma corre Estamos investindo aí nesse jogo Mais de 160 mil reais Mais de 160 mil reais Certo? O que é esse valor aí? Esse valor aí é prejuízo de caravana Certo? E a maior pressa que uma torcida vai fazer no Mineirão, rapaz A gente aí vai precisar de vocês Pessoal A gente aí, ó Vai fazer a maior festa Estamos levando aí de primeira mão pra vocês Pra fazer o mosaico dentro do Mineirão De cima em baixo Certo? A maior pressa que uma torcida vai precisar de vocês Só colocar na cadeira Só colocar o papel lá A gente vai soltar um vídeo daqui a pouco aí Nas instruções Tá no nosso Instagram Todo mundo vai ver aí Mas não vai precisar de vocês Quem olhou lá Viu lá Estamos levando mais de 28 mil bandeirinhas Certo? Mais de 28 mil bandeirinhas Mais de 20 mil É... Bixigas Bixigões Canudo Os plásticos E estamos levando dois bandeirão Já vai levar os dois bandeirão Certo? É, os dois bandeirão Vai subir os dois bandeirão Certo? Vamos lá Tem bastante coisa pra fazer Bastante festa pra fazer Estamos precisando de vocês A festa não vai cair do céu Quem vai fazer a festa é você Existe uma disputa Que nós aceitou Entre nós e a bixarada Certo? Quem faz mais festa? Quem vai ser nós? Outra coisa também Certo? Chegou lá mano Só vai chegar cedo no Mineirão Não vai ter mais arena M&B Mano, é todo mundo concentrar A nossa guerra vai ser na arquibancada E fazer festa Tem muita coisa pra fazer Tem o pessoal do Mar Branco Patrimônio Nos vídeos das quebradas Certo? Vai orientar pessoal Entra cedo mano Vai ficar lá fora lá bebendo Nada vai pegar Quando abrir os portões Lá vai precisar de vocês Quem viu as festas em 95 Com duas torcidas no Morumbi Meio a meio Palmeiras e Gambá Palmeiras e Bambi Você viu as festas lá Quem 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 é dessa época Vai matar a saudade E quem não é dessa época Vai ter oportunidade De fazer Essa festa Caralho E agora vamos fazer E agora vamos fazer E agora vamos fazer a festa Isso é parte 1 A parte 2 Que é mais importante Que é mais importante É cantar caralho É cantar Não é cantar Quando o Palmeiras estiver ganhando não Não é cantar Quando o Palmeiras estiver ganhando não É quando o Palmeiras estiver jogando mal Quando os caras estiverem atacando Quando tiver 1 a 0 pros caras Quando tiver 2 a 0 pros caras Porque o Palmeiras é o time da virada E a torcida vai virar A torcida vai virar E se tem um milívio igual de acontecer Bate na madeira 3 vezes Acabou o jogo Nós perdeu Nós vai cantar mais dos caras Nós vai cantar mais dos caras Nós vai cantar mais dos caras Nós não vai ouvir ninguém não Eles vai ouvir a mancha verde Caralho Ae Preciso de vocês Palmeiras precisa de vocês E a mancha Vamos entrar aqui Obedece a polícia Vamos adiantar Sem neguinho ficar bebendo Já leva esse negócio Vai olhar A polícia vai olhar as mochilas Já vai procurando os seus ônibus Ônibus Quem já tem a passagem Já pega Quem não tem Fica aqui na frente da loja Pra pegar a passagem coala Certo? Quem já sabe o seu número do ônibus Já vai Já vai direcionar aí Já para Porque a polícia vai fazer a revista Beleza rapaziada? Tranquilo? Rapaziada Ó Todo mundo entra cedo Esse jogo É o jogo da guerra Nas equilancadas Quem faz mais? No final do jogo O presidente da torcida Vai descer Vai descer Vai descer Vai ganhar o prêmio Certo? E eu Ou vai ser eu Ou vai ser eu Caralho Tô sem ódio Vamo aí Vamos aí Vamo aí Corta a mão aí Vamo aí Calai Vamos aí Ô O que nós é que eu não tem? União O que nós é que eu não tem? União União Um por todos Nostrum 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 1, 2, 3, 2, 3 Vamos O que é meu frio? Múria! 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 Batru! 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 Um perfeito já! Múria! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL